Olá, bom dia, bom dia, bem-vindo mais uma vez a nossa devocional nesta manhã e hoje eu quero compartilhar com você uma palavra de Deus como a gente faz em todas as nossas devocionais e nas oportunidades que o Senhor nos concede. Bom, hoje eu quero falar com você a respeito da oração. A oração é a chave para nossa vitória e eu quero começar a minha reflexão citando o texto de Mateus capítulo 21 e o versículo 22 que diz assim e tudo o quanto pedir diz em oração crendo recebereis. A oração é a chave que abre todas as portas para as nossas conquistas assim antes de conquistar qualquer coisa no mundo natural precisamos gerar no espiritual através da oração. Se temos conhecimento que a oração é uma poderosa arma para todas as nossas conquistas, por que então em muitas áreas da nossa vida temos conquistado tão pouco? Temos orado com perseverança até que nossas orações sejam respondidas? Ter conhecimento do poder da oração não é o suficiente, mas é necessário saber como usar esta tão poderosa arma na guerra espiritual que travamos todos os dias. Assim vejamos alguns pontos relevantes da oração. São muitos, mas eu quero citar alguns. Primeiro, antes de conquistar nossos pedidos no mundo natural precisamos gerá-los no mundo espiritual por meio da oração. Mateus capítulo 21 e 22 como eu acabei de ler, Jesus disse tudo que pedir diz em oração crendo em meu nome vocês receberão. A outra passagem que eu quero citar em 1 Samuel capítulo 1 e versículo 9 até o 11 é a história de Ana. Depois você abre a sua bíblia e leia lá. Ana que era estéreo, ou seja, não podia ter filhos, orou ao Senhor e este lhe concedeu filhos. Olha que interessante o poder da oração. Também em Josué capítulo 10 versículo 12 até o versículo 14, Josué orou ao Senhor e o sol e a lua pararam até a nação de Israel derrotar os seus inimigos. Isto é outra história interessante. Imagina o poder da oração. Ana orou ao Senhor, era estéreo, não podia ter filhos e Deus deu filhos a ela. Josué tinha que vencer os seus inimigos e escurecer. E ele orou a Deus e o sol foi parado e a lua também pelo poder da oração e ele crendo em Deus. Depois nós temos 1 Samuel capítulo 17 do versículo 45 até o 46, a história interessante de Davi, que Davi orou, lutou contra o gigante Golias e o venceu. E todo mundo conhece essa história. E aqui eu quero abrir um conselho. Identifique quais são as áreas da sua vida onde o inimigo tem concentrado seus ataques. Será que é na sua família, na área espiritual, na área financeira, na área da saúde? Como você enfrenta esses tipos de gigantes que se levantam contra a sua vida quase todos os dias? Será que temos orado com perseverança até que nossas orações sejam respondidas? Terceiro, a Bíblia nos ensina que não há oração sem respostas. Jeremias capítulo 33, versículo 3 está escrito. Clama a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Assim precisamos orar com perseverança até termos alcançado o nosso objetivo, conforme está escrito em Lucas capítulo 18 e versículo 1 até o versículo 8. A conclusão que podemos chegar nesta breve reflexão, na nossa devocional, é que o Senhor nos convida a chegar a Ele através da oração, do clamor. Ele quer nos ajudar a vencer as lutas, pois Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É o mesmo que deu vitória a Ana, a Davi, a Samuel e o Senhor Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. A Bíblia diz que a oração vale muito em seus efeitos e nesta manhã eu quero te encorajar a orar ao Senhor todos os dias da sua vida, em todos os momentos, para que o Senhor te responda no tempo certo e na hora certa. Muitas pessoas oram rápidas e querem a sua resposta para ontem, mas não funciona assim com Deus. Deus tem todo o poder de fazer um milagre, de responder a sua oração e a minha oração em questão de um estalar de dedos e um piscar de olhos, mas Ele não faz isso. Depende da pessoa, depende do que Ele vai tratar o nosso caráter e a nossa vida. Agora uma coisa é certa, quando nós oramos com fé, Ele nos responde, Ele nos abençoa e o objetivo nosso muitas vezes é receber a benção o mais rápido possível. Mas eu quero que você reflita comigo nesse parente que eu estou abrindo agora. Jesus quer intimidade com a gente, Ele quer passar tempo conosco e o tempo que nós passamos na oração muitas vezes é muito pequeno e além de ser pequeno, muitas vezes a gente vai e ora a Deus e fala com Deus muito rápido. Senhor, eu quero isso, eu preciso daquilo, eu estou chorando, eu estou desempregado, eu estou com um problema, eu estou com isso, estou com aquilo, estou com um problema familiar com meu filho, com a minha filha, com a minha esposa, enfim, estou desempregado, por favor me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E não é errado você pedir, o errado é você ser acelerado, ou seja, você quer uma oração fast food, né? E não funciona assim. O que Deus quer, o que Jesus quer, através do seu Espírito Santo, através das nossas orações, é ter intimidade conosco, é ter tempo conosco. Então não se apresse, não se apresse. Infelizmente, muitas pessoas, quando pedem a oração para Deus e Deus responde rápido, essas pessoas, na maioria das vezes, que não são todas, elas viram as costas para Jesus e para Deus. Mas isso é outro assunto para outra devocional. Eu quero orar com você nesta manhã. Vamos orar? Senhor Jesus, na tua presença, nós nos colocamos nesta manhã, na nossa devocional, te agradecendo primeiramente pela oportunidade de compartilharmos a tua palavra sobre a oração, o poder da oração, a oração que quebra o jugo, a oração aonde nós conversamos contigo e temos intimidade contigo. Entendemos hoje que não podemos estar na correria, que possamos ser calmos, que possamos ter tempo contigo para que o Senhor venha falar conosco, através do teu Espírito Santo que habita dentro de nós, e através da tua palavra, aonde possamos lê-la e meditar nela todos os dias para renovar a nossa mente e a nossa alma. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem nos dado, pelas bênçãos recebidas e pelas bênçãos que virão sobre nós. Nós colocamos a nossa família, a nossa casa, os nossos projetos, os nossos sonhos, tudo nas tuas mãos e declaramos mais uma vez este dia abençoado em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe e até a nossa próxima devocional.